A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Lá 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 com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Ó! Para que enxer que a medida é toda! Começando a partir de agora, não saia nem pulseio, é colocado o programa altamente. Marromene, eu quero real estrago! Ó, é melhor estrago! Começando na maior audiência do Brasil e você pode participar também! Jajajá o programa lotado de pegadinha, eu vou ligar o povo bruxo! Ainda hoje... O quê? Ainda hoje tem Moção Responde, faça a sua pergunta também e reclame no Procon do Moção. Tem Moção Notícia pra você ficar bem informado e tem alô no Zap, um alô sob medida pra você! Manda aí seu áudio aqui no 85DDD! 9984-6969 Chama, chame e amanhã estraia, Catraia! Ah, menina, é verdade! Fortaleza! Fortaleza, no meu Ceará, tô chegando, é estreia, teatro, lotado até a tampa, mil ingressos vendidos antecipados, o Ceará botou pra descer, Catraia! Uhuuu! Lembrando-se que tá em Recife, no meu Pernambuco, o próximo show é ir, compra logo o teu ingresso potência, como é que faz, hein, Catraia? Menina, é só você ir no Rio Má, no Shopping Rio Má em Recife e comprar seu ingresso ou então ir no site moção.com.br, tá lá o link! Entra agora no site aí, garante já seu ingresso 23 anos, eu, Moção do Rádio ao Teatro, pense num show que vai ser só o Minha Pipoca! Uhuuu! É um show bom pra você que tá tomando sopa de garfo, entendeu? Pra você que tá contratando carro de som pra espalhar fuxicos, pra você que tá procurando tomada pra ligar o birimbau! Mande-se um alô, vamo ver quem tá mandando, eu mando um alô, e o São Filé, vai escama, Cunha! Moção, aqui é Babuíno de Campina Grande, manda um alô aqui pra galera de Campina Grande! Valeu, Moção! Bora Campina, bora Babu, cague Babu, Babu, Babu! Bora Babuíno, ele que é administrador do grupo, já roubei o troco do pão! Boa noite, Moção! Manda um alô aqui pra Renata de Cacoal, Rondônia! Chama na grande, papai! Chama, Renata! Ela que é o shampoo de camomila, que aloirou os cabelos de sangue! Moção, mande um abraço aqui pra mim, garoto! João Paulo Foster, aqui de Açailã e Maranhão, Exatamente, estou falando aqui de Vila Nova do Martírio, garoto! E mando um abraço pro Francisco, mais conhecido como o Valor, nunca foi cor nesse menino! Querar, hein? Olha aí lá! Com a princesa Ailândia, obrigado pelo que isso! Ele que é o homem mais certo que menstruação de freira! Eu não penso! Não erra não! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção, notícias! Informação de qualidade você encontra no Moção Notícias gigante! Ô, Rodrigo Hilbert fala dos erros dos homens! É, três coisas que os homens nunca acertam, Catraia! Quais são? Aniversário de casamento, ponto G e vaso sanitário! Universidade de Nova York mostra que o homem não aprende com seus erros! É verdade! Tá aí Fábio Júnior, que já casou sete vezes! Mande-se uma pergunta pra cá que eu respondo! Manda aqui, grava agora aí, grava aí pra mim no meu zap! É o 85DDD! 9984-6969! Vamos ver as perguntas que estão chegando! Chama! Moção, boa tarde! Aqui é Luciano de Natal, Rio Grande do Norte! A mãe de um amigo meu botou o nome dele de Abronô! O que você acha desse nome? Abronô! Abronô! É um nome bom pra porteiro! Porque ele já deixa o portão aberto bem ligeirinho, hein? Os moradores é do maior valor o porteiro Abronô! Agora, o melhor com o nome desse é porque ele nunca vai sofrer de prisão de ventre! Porque o nó dele vai estar sempre aberto, entendeu? É o A para o nó! É o Zoreia do meu vizinho, que inventa de tocar violão meia-noite! Pô, moção, fala pra ele, meia-noite é hora da gente estar dormindo com criança! Minha casa é conjugada, parede com parede! Pô, eu não sou obrigada! Sua príncipa ganha dinheiro com isso! Ó, e monte um bar aí na sua casa e deixe seu vizinho tocando a noite todinha! Aí cê cobra cobertisco dos clientes e fica com o dinheiro pra você! Não é não! E o bom que cê toca ruim, no instante o povo vai embora e ele deixa dormir! A hora do moção! Chama, chama! Eu tenho muito pastel de vento se achando especial de carne! Não confio não! É verdade, não confio em pastel que diz que é uma coisa! Pastel de alma, confie nos postos SP! Melhor gasolina do Brasil, testar de aprovado nos postos SP! Abasteça aí, na sua cidade tem, procure! Abasteça lá! Pode confiar, esse eu garanto! O melhor pra saúde do motor do seu veículo, da sua moto! Postos SP! Anote aí, combustível de qualidade que você quer! Abasteça no melhor combustível do Brasil! Postos SP! Abasteça lá e veja a diferença! SP Combustíveis! É confiança em todo lugar! Chama, chama! Eu vou lhe dar pra chileide! Chileide, ela tem? Rapaz do CEDEM! Deixou o cachorro na casa dela e ele vou tomar a fresca aí! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Homem! Alô! Alô, é chileide? É! Cê tá podendo falar, chileide? Quem é que tá falando? Sou eu, o dono do cachorro! Qual cachorro? O cachorro! O cachorro que eu deixei aí pra passar um pedaço na sua casa e ele voltou meio estranho! Oxe, na minha casa? Sim, eu deixei ele aí, eu não sei se a senhora passeou com ele ou botou alguma coisa, algum negócio que ele voltou meio estranho! Não, eu mesmo na minha casa mesmo não! Ah, eu queria saber, chileide, o que foi que aconteceu, me diga aí! Oxe, nada! Aqui na minha casa não aconteceu nada, eu morei... O meu gênio é delegado, ele não sabe de nada disso? História de cachorro? Olha, ele chegou aqui, botou a cachorra pra fora, botou outra cachorra aqui pra morar mais dele e disse que foi você que ensinou! Oxe, aí eu peguei no cachorro... Ah, porra! Pô! 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 Alô? Ei, diga, chileide, o cachorro pegou as maninhas dela e tá engatado com outro aqui! Tá, aí eu dei a... dele é muito pobre, que ele não sabe, que ele que procura um frango pra... dele, que é melhor que ele tá. Procura um frango também pra... seu... também, tá bom? Ei, eu peito um cachorro, viu? Procura um frango pra... você e seu amigo, tá vendo? Mas meu amigo é um cachorro! Ah, então manda ele tomar no frango, você e ele! Ele já tá tomando! Queijado com o juro assado! Eu tô ligado no programa do Música O fenômeno está no hora! O que dificulta a minha vida é a falta de sexo, tá difícil, viu? Meu marido, meu marido não tá querendo namorar... E... Tá me dificultando muito a minha vida! Sem isso... Como é que fica as coisas? Tia, pelo barulho dos bichos aí, a gente nota que cê que tá mesmo é matando cachorro a grito, viu? Cachorro não para de latir aí! Agora pela sua voz, a gente nota que cê que tá mais seca que pinico de cego! Pense! Ricardo, aqui de União dos Palmares, eu queria saber o que é que eu faço pra minha mulher amassar! Ela é muito braba! Só vive DPM, parece! Apanha de manhã, de tarde e de noite! Vive todo doído! Oi, DPM! O nome da cidade devia mudar de União dos Palmares pra União das Palmadas, né? Porque cê tá apanhando demais! Agora, se sua mulher só vive de PM, eu disse de PM, né? Então deve ser porque tu é muito bandido, viu? Mas sua mulher não é braba não! Ela só incorpora o cão quando tá com raiva! Pense! Não são notícias! Mãe notícia! Chegando informação de qualidade para mudar a sua vida! Olha essa notícia aqui! Ana Maria Braga conta da época em que gostava de perfume doce! Ela usava uns perfumes tão doces que até as formigas da cozinha dela morreram de diabetes! Isso! Caqueca Monstro! Mais uma, Catranha! Grazi Massa Fera revela o que mais lhe irrita! Olha, o que mais me irrita é o chuveiro lá de casa! Que ele só tem duas opções! Ou é queimadura de terceiro grau ou é nadar pelado no Polo Norte! Tchau, uau, 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 almoção! Minha vida tá tão repetitiva que eu tô começando a desconfiar que eu sou um gif! Ouuu! O pessoal ri pequenininho, né? Exato! Em inglês é bife, mas não é! O senhor é muito bom! O senhor é chegado a uma resenhazinha! Agora, quem é que não dá valor a resenha? Todo dia cê tem que viver com resenha! A resenha é reunir todo mundo! É bater aquela resenha! É animar o seu dia! Por isso, na hora da resenha, cê que tá entrando aí no Facebook, agora a resenha também lá! Resenha na internet! Entre lá! Entre agora! É pra entrar mesmo! Entra aí no Facebook da Pitu! Você vê a resenha! Facebook.com.br Pitu! E faixa pra que você também, da nação pituzora! É! É! Exatamente, doutor! Tá chamando Guilherme! Eu vou dizer que vazaram as fotos dele! Ôm! 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 Alô! Alô! Eu queria falar com o dono da casa! O meu nome da pessoa aí! É Guilherme! A respeito do asfato dele que vazou! O meu nome da pessoa aí das fotos! Eu não já disse! É Guilherme! Eu não! Não tem nada a ver com o celular de foto não! Ah Maria! Lá de foto rapaz! Tu é doido! Onde é? Quem é você aí? Onde é isso aí? Eu tô aqui na internet! Junto com as fotos sem roupa! Fotos sem roupa? Sim! Sem nada! Eu nu? É total! E de coca! Como é? Eu ainda tava com o fotito piscando! Pintado de branco pra aparecer! Rapaz! Você tá com... Putaria macho! Não tá não! Você tá com conversa de fila da... Não! Tu tava dando certo ou era cortando luz? Você é viado é? Seu fila da... Ah... Você é viado é? Ah... Você é viado é? Tá abrindo e fechando! Rapaz não quer negócio com viado não macho! E o foquinho tem? Aqui é homem pra voar as bandas! Eu vi as bandas! Se você quer saber se eu sou uma peça aqui! Vem aqui pra gente conversar! Ei! Tu pintou de branco pra aparecer! Não foi? Você não tá conversando com moleque não! Pra você estar conversando é com homem macho! Caralho! Olha! O senhor pintou de branco! Por favor! Ele é viado! Eita! Vamos! Homem! 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 Oh! Você não tem o que fazer não amigo! Direito eu deixo de comer pimenta que o rasinho dele tá inflamado! Eu acho que é o seu c... Seu fela da p... É não! Vai tomar no c... Oh! Seu filho de uma égua! Você só pode ser do 22 né seu baitula! Aí ele é do 24! Vai tomar no c... Seu filho de uma égua! Ei! A gente joga esse jogo! Hoje é! A Hora do Moçao! O Pelômeno está no hora! Zap Zap do Moçao! Chama! 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 Simbora! Simbora! Que estreia amanhã em Fortaleza no meu Ceará! Graças a Deus! O Ceará botou pra descer Fortaleza! Comprou os mil ingressos antecipados! Amanhã Teatro Rio Malotado na Estreia Catraia! Ai menino! Vai ser tudo que haverá! É o Moçao 23 anos! Do rádio ao teatro! O show vai ser só o meio da pipoca! Lembrando Recife! Vai ser dia 6 de dezembro! Compre logo o seu ingresso no site Catraia! Moçao.com.br! Ou então vá no Rio Mar! Muito bem Catraia em sua fenômena! Compre já o seu! Adquira! Vamos fazer parte do show Altamente Marromeno! E agora é hora de Alô Chegado! Fala Moçao! Fala Moçao! Que é o Idemar de Campo Grande! Mato Grosso do Sul! Mandando um abraço aí! Fala aí Carniça! É nóis! O que? É temor aí Carniça! Carniça chama item mais moral que dona de caixa! Quando passa pano no chão! Pensa! Jogou bonito! Não entra ninguém! Moçao Fuleraje! Boa noite! Aqui é Reginaldo Carvalho e Terezino! No P.O.I. Curtindo aqui pela Clube FM 99.1 A Fuleraje do Moçao! Um abraço para todos nós aqui ligados no P.O.I. no Brasil e no mundo! Reginaldo Carvalho! Reginaldo! Minha pontinha de Terezino! Não é o P.O.I. Obrigado pela audiência! O homem mais pesado que sono de surdo! Isso! Toma! Moçao! Beijo! Manda um beijo aqui para minha amiga Rai! Que da Max Food! Valeu! Isso é perigoso! Rai tu! Não! Rai tu! Que eu estou cansado! Rai tu! Lascou! O cheiro! Ela que é toda trabalhada no inox! A mulher que está mais feliz que teste de gravidez negativo! Isso! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu digo... Chava! 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 Que emoção! Manda um bom dia aí para a galera do Senhor do Bom Fim na Bahia! Para Ítalo e para o Senhor Ronaldo! As potências! Uns caminhões carregados de alegria! Para minha potência! Homem que nunca fumou brigando pela audiência! Ele que é mais liso que churraco de Barbie! Potência! Homem que sustenta a onça com bombom de alcatra! No Brasil é só moção! Eita pila! Mais uma ligação! Na minha vida é assim! É tudo ou nada! Ou tudo vai dar errado ou nada vai dar certo! Agora para dar certo eu tomo um cafezinho maratada! É bom demais! Começa o dia em casa, no trabalho, no escritório! Tem de ter maratada! Hora do cafezinho! Maratada! É o melhor café que há! A melhor linha! A linha mais completa é maratada! Com os amigos! Aquela hora do cafezinho! Se acorda! Se acorda! Se acorda! Com força! Ativo! Com vontade de trabalhar! No trabalho também! No trabalho tem hora do cafezinho! Você tem na faculdade que acordar, quer estudar mais! Café maratada! Faz parte do dia a dia da família! Faz parte do seu dia a dia e do meu também! Quer um dia especial? Vai de café maratada! O Melhor Café é!!! Qui. Exatualmente, Doutor! Rita. 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 E me segue mesmo, ela parece aquele cantor de funk ostentação. Enri, enri nem. Eu gostaria de falar com Itamara. Sim, é, ela pode falar. Itamara, a gente aqui da produção, ô louco, aqui do programa do Falcão. E a gente tá ligando porque você se inscreveu pra ser bailarina, não é isso? Não, não, pois não sou eu não, viu? Você dança o quê, hein, Itamara? Não, eu não danço não. Se eu disser pra você que é fazer... Não tem idade pra dança, mas eu vou te dizer uma coisa. Nunca dancei, não danço, viu? É porque você entrou aqui no site do programa do Falcão e se inscreveu, né, pra ser uma das nossas dançarinas. Não, não, moço, não. Pois, olha, não foi eu essa pessoa. Se alguém usou, você... Tu pode passar o número aí de algum documento meu? A orientação que a gente recebe é de não fornecer o número de documento de ninguém por telefone, mas eu só posso dizer o seu endereço que é Rua Oswaldo Cruz, número 4278. Mas, mas, vê meu nome certinho, diz meu nome todinho, pra ver como é. O nome eu não sei, mas o teu vulgo tá aqui como MC Guimê, olha. Você podia tomar vergonha na sua cara, viado, baitola, sem vergonha, acaba sem vergonha. Sem vergonha? Você não mandou meu filho desse jeito, não, moço? MC de medo. Quer dizer que gosta de comer. Placa do chino, placa do chino. Olha. Homem, homem. Eu não sou viado não, viu? Viado sim, toma vergonha na tua cara, vagabundo. MC de medo? Ó, tem bina, viu? Tem bina, eu vou descobrir de onde vem, viu? Tá, mas fala embaixo, viu? Tá bom, fala embaixo que vagabundo. Vem pra cá, vagabundo, vem. Eu vou. Vem pra tu saber. Tu ainda vai dançar? Ia, baitola, sem vergonha, acaba sem vergonha. Toma vergonha na tua cara, vagabundo. Ei, mas tua cara é demitido mesmo. Você nunca mais vai fazer isso com ninguém, com ninguém. E os plaquês de senha, hein? Vagabundo, vem pra cá, vagabundo, vem. Eu vou no meu jumento se trair. Vem pra cá, vagabundo! Acabou aqui, continua lá no sádio. Por aqui é um K, é um B, é um Osse! Gaboche! 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 Gaboche!